E aí e aí o o com o e aí e aí e aí e aí Diz agora que o flow flow no pato Driba um tipo de canas, vinha só o grato Venho em Braodos hoje até de madrugada Tem uma festa desaposada, quando há mais tempo de marmelhara Já são mesquidas que tu vai ficar boqueno Tô uma branca de volta, agora não pouca tem muita gente Se levanta cheio, te remexe nesta raga Não tô pra brincadeiras, é pra arrebentar meu prato Coisa que medas lá dentro da minha raia Arrastamos o teu corpo que dá mais tipo tsunami Sinta-se ou não a minha chita, no verdade Eu vou encostar todos os rappers, vão ser rei dessa cidade Oh, ama, ama! Oh, então estavam a dizer que era melhor eu não juntar com o Caligula no Flow 212? Mas, ele vai entrar mesmo, você vai entrar Calma, primo, não chora Memoriza, este é Flow 212 Ficamos com o ouro, vocês chegam com o bronze Cali 10GV, número 11 Rusty na produção, ainda temos DJ Tomb Componentes suficientes para o sucesso Ao encontrar os vossos elementos, não peleamos no inverso Muita missão não se limita o universo Não precisá-lo, não precisa neste rap contra o verso Yeah, uma niga stand up Arcor vão se evitar o boycott Ladies são entregue de fadas a Coyote Pus fogo no pinto, os centros, what, what 200 doces privado, eu ouço bota No som vai sementar, desculpe-se do teu bote Se lá do próximo, botou-da mais clara Imagina-se, ai, t-k-a e dona Karen Abençoados, ok, a mim não vale a pena Vim, que tu não sei, salve-a-lhe-a-lhe Isto vai, vem, broma, tem Salve-a-j, vem, que vale mais, tem Rapaz na tua zona, sei que não tem Se passa por aí, teu novo projeto, boy, diz-me que? Blato instante, tipo Jorge por Estela, Tupelo, de boca, pedra, de cabelo Si ou Fábio, capelo, cortada, reta, tipo Francis ou Becquelo Não aguenta-se no espírito, se eu te dou-se já é mesmo, sempre um bling Escuto não, bora pra me negar Se tu faz pensar, é o ritmo de um fruto Mostra lá todo o teu chão Doce, 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 doce Vim, que tu não tem mais pra cá Alma branca, todos os quilates Os papas da grande etapa Nós surgimos, dizemos, ó, morrer Escuto não, vale a pena imitar Se tu faz pensar, é o ritmo de um fruto Mostra lá todo o teu chão Doce, 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 doce E o jeito também está cá Alma branca, todos os quilates Está para acreditar Mas surgimos, dizemos, ó, morrer E o jeito também está lá todo o teu chão Amém, 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 amém Abre a boca é muito fácil Assumir é que é difícil Posso, posso, posso Com esse bicho vou gastar mais uma tape Mais um verso, mais um take Eu tô pronto pra romper, miga fake Não tá sobigo, bota a pala, tira o peito Eu não sou do seu elenco Muito medo e do seu mocego Com muito orgulho, sou um black Certo o grito da minha beca O meu fio se reflete Se for pra sapa que não compete O consumo tem minha voz A camangola vem presidente Eu não sou nenhuma carga Eu sou uma grua Eu sou um bom 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 de bom 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 Ele é com tonta 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 Não precisa ser na mesa, você é meu origami, é a cultura japonesa Te jogo no tatame, tu é gueshi não madame, te dobro boto de lado Você é meu origami, te jogo no tatame, tu é gueshi não madame, te dobro boto de lado Você é meu origami Vou te ensinar minha cultura japonesa A comida é no chão, não precisa ser na mesa, eu uso meu hachi pra comer o seu sushi E sou sua última chance antes do harakiri Te jogo no tatame, tu é gueshi não madame, te dobro boto de lado Você é meu origami, te jogo no tatame, tu é gueshi não madame, te dobro boto de lado Você é meu origami 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 Número Te jogo no tatame, tu é guest e não madame Te dobro, boto de lado, você é meu origami Te jogo no tatame, tu é guest e não madame Te dobro, boto de lado, você é meu origami Uma mulher que me quiera, que me trate a sua maneira De palavras sinceras, que me dê a vida inteira Maria Gazzababla, that beauty bound flabba She wears some Prada, Dolce en Gabbana Ela não é mala, só pícara em la cama A mulher latina é dama, Dominica de Alhavana Costa Rica, Venezuela, Panameña e Mexicana E aí eu tenho mamãe Maria, Maria, eu te quero cada dia mais Eu não sei como dê-telo Que eu te quero cada dia mais Maria, Maria Eu não sei como explicarte nada Que o que sinto é verdadeiro amor Como pudiera convencerte já Como explicar, como decirte mira Eu te quero, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Mira, oye, eu te sinto Eu te extraño Não te miento Me faz daño Quando dizem que eu não te quero Quando dizem que eu não te quero Que eu não te quero Quando dizem que eu não te quero Que eu não te quero Quando dizem que eu não te quero Que eu não te quero Quando dizem que eu não te quero Eu te amo Eu te amo J'aime sentir nice, j'adore me test, j'adore mon mouraille J'aime sentir cool, j'aime sentir nice, j'adore me test, j'adore mon mouraille Tens a 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 J'aime sentir cool, j'aime sentir nice J'adore me test, j'adore mon ral J'aime sentir cool, j'aime sentir nice J'adore me test, j'adore mon ral Tens a Tens a Tens a Tens a J'aime sentir cool, j'aime sentir nice J'adore me test, j'adore mon ral J'aime sentir cool, j'aime sentir nice J'adore me test, j'adore mon ral Tens a 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 Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop E aí, maluco.